O 40 HP da Yamaha você já conhece. Ele conta com a pintura em 5 camadas, um capô acústico para melhorar o conforto na sua navegação e além de tudo você tem a maior garantia do mercado. São 5 anos para você utilizar no lazer e tudo isso preparado para o combustível brasileiro. E agora nós temos uma novidade para você. O motor 40 HP conta também com partida elétrica. É isso mesmo. Agora além da versão com partida manual, nós temos também a versão com partida elétrica. Muito mais prático, muito mais simples e muito mais conforto para você, com a credibilidade de um motor Yamaha. E aí